Governador Ronaldo Caiada anunciou ontem o envio de homens do Corpo de Bombeiros de Goiás para atuarem nas buscas por pessoas desaparecidas em cidades da Grande Recife depois das fortes chuvas que atingiram o estado de Pernambuco desde a última quarta-feira. A determinação do chefe do Executivo Goiano ocorreu após contato por telefone com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. E determinei neste momento que uma equipe do Corpo de Bombeiros junto com os nossos cães farejadores se desloque para aquela cidade, a capital do estado e ali auxilia as buscas como também outras ações que possam ser feitas diante daquele problema que a cidade de Recife sofreu duramente com as enchentes e com isso também o desmoronamento de várias áreas da cidade. Está aí a participação de Goiás em todos os momentos e em todos os estados que foram vitimados em dificuldades com apoio do nosso Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e também com todo o apoio do governo do estado.